Olha, hoje eu vou te ensinar um padrão rítmico. Isso aqui é fundamental para quem quer aprender a partitura, ficar fluente nas partituras. Eu me chamo Pedro e ajudo músicos de todos os níveis a ficarem fluentes nas partituras. Já me segue e dá um like para você não perder nada. Vamos nessa. Primeira coisa que você tem que perceber, aqui tem um compasso inteiro até essa barrinha aqui. E aqui, nessas duas notinhas, a gente tem um padrão rítmico. As duas notas formam uma palavra só, como se fosse João. Esse aqui é o Jô e esse aqui é o On. Bom, e é o seguinte, essa nota você bate bem em cima do tempo. A gente vai contar quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Quando a gente bater o tempo um, a gente vai cantar essa nota com a palavra tá. Tá, tá de tatu. E quando a gente bater o tempo dois, a gente canta outro tá aqui. E quanto que vai durar essa outra nota? Essa outra nota vai durar até a gente terminar as contagens completas desse compasso, chegar aqui na barra de compasso. Então, até a gente fechar o quatro, começar um de novo. Quando começar um de novo, parou. Vamos lá experimentar. Um, dois, três, quatro. Tá, tá. 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 Gostou desse exercício? Bom, isso aqui é só um exercício. Tem muito mais do que esse para você realmente conseguir ficar fluente nas partituras. Só que nesse vídeo não tem como mostrar tudo. E se você quiser aprender, eu vou ensinar. Minha metodologia completa. Vários exercícios desse aqui. De forma 100% online e de graça. No desafio da fluência nas partituras. E pra você participar, é só clicar no link da bio descrição ou então no botão saiba mais. Te vejo lá. Bora aprender esse negócio. Que isso aqui é fácil. Você vai com certeza evoluir muito, desenvolver pra caramba. Tô te esperando, hein. Tchau.